Galera, olha só que obra prima da natureza, olha só Estou aqui, neste momento, na Lagoa dos Ingais, na Serra de Martins, olha só Olha só que céu lindo Olha só, nervando em cima da nossa serra Olha só como é lindo galera, lindo Filma lá, olha, que coisa bonita, olha Olha só, que bênção de Deus Serra de Martins, galera, quem não conhece Serra de Martins Clima muito gostoso, um paraíso serrano Fui a fazer uma visita à nossa querida cidade de Martins Localizada no alto oeste do Rio Grande do Norte A cerca de 420 quilômetros na capital de Natal É nóis galera, se inscreva no canal Mete o dedo no sininho, valeu?